Ela é safada Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada, mas eu gosto dela Fomos feitos um pro outro igual a tampa e a panela Essa mulher é mesmo complicada Ela é safada, bem pior que eu Enquanto eu tô de olho na vizinha Ela tá de gracinha com um amigo meu Só sei que a safadeza tomou conta Ela apronta e eu nem ligo mais Porque no fundo também dou meus pulos Por isso eu engulo tudo que ela faz Ela é safada, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada, mas eu gosto dela Fomos feitos um pro outro igual a tampa e a panela Fomos feitos um pro outro igual a tampa e a panela Fim de semana ela me deixa só E vai pro forró, cair na gandaia Quando ela volta não me encontra mais Também fui atrás de um rabo de saia Nenhum de nós consegue andar na linha Somos farinha de um mesmo saco Mas lá em casa quando a gente se ama Arrebenta a cama e treme o barraco Ela é safada, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada, mas eu gosto dela Fomos feitos um pro outro igual a tampa e a panela Ela é safada, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada, mas eu gosto dela Fomos feitos um pro outro igual a tampa e a panela Amém